e salve galerinha do canal eita pedrinha quase derruba aqui agora é já tomando uma queda aqui agora bolotuda tudo bem salve galerinha do canal tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo graças a deus obrigado por perguntar tá e aí é que vocês me conta tudo certinho tudo alright espero que sim hein é vamos por onde hoje por aqui mesmo né melhor tá muito esburacada aqui e na mãe aqui vamos entrar devagarzinho tamo junto é isso aí vai entrar não existiu tamo junto e para você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal irmão ou irmão né inscreva-se tá que não tá crescendo aí tá evoluindo deixe seu like aí favorito o vídeo compartilhe nas redes sociais beleza tamo junto é isso aí o canal tá ganhando mais adeptos o adepto adeptas né do público feminino aí no caso bacana ó as meninas olharam é também de xj né fica fácil e é isso aí eu errei o caminho não né não hahaha tem horas que eu erro o caminho fácil eu vou por um lugar e começa aí né tal 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 daqui a pouco vou por outro caminho nem percebo pense aí na situação vamos por aqui na manhã opa dá não abriu o sinalzinho as meninas aqui olhando e é isso aí e tamo junto e estamos pegando mais a mãe da troca de marcha acertando o tempo certinho de troca eita porra e olha lá caralho o chão todo irregular absurdo isso cara para isso moto chega a volta a posição rapaz é muito cuidado hein galerinha com chão regular agora vamos acelerar o giro e vou segurar aqui que radazinho Tamo junto é isso aí Tamo na manhã aqui Nunca se sabe né É isso aí Tamo junto Tamo junto Vamo lá Ah já passei Já foi Aí já era Já tinha passado Eu não ia arriscar frear ali né Deixa o foralto ligado Tá Eu costumo andar agora de foralto ligado Certo É pra galera que tá vindo Já perceber já o pessoal do retrovisor e dos carros Já observarem logo Segurado aqui Vamos entrar aqui Ópa aí abrimos demais a curva Você viu aí Tá vendo só A gente também mostra isso aí Você viu que loucura eu fiz Em vez de entrar na curva Não sei que porra que eu fiz agora E olha que eu tô acostumado a vir nessa curva aqui Sempre entra o normal aqui também Certinho Aí chegou aqui Já olhou Já jogou Muito beleza Mosquei 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 Legal Não entendi nada Foi o que eu fiz ali Acho que eu fiquei olhando a terra no chão Abri mais pra poder não E aí perdi o tempo Tamo junto Vamos lá de boa Nós é chave Olha a curvinha Vamos entrar pra cá mesmo Ó pra isso E o pulo É tenso Não queria molhar o pneu ali Atirei logo Tamo junto Deixa pra acelerar Vamos esquentar o pneu aqui Movimentar esse pneu Pra poder Ali a gente poder fazer uma curva mais Olha o tipo Vamos junto Vamos vendo lá Segura um pouquinho Ixi Vamos segurar aqui Esse carro não sabe o que vão fazer aí Vamos jogar pelo meiozinho Estamos aprendendo a pendular Pessoal Então Não vamos falar que eu tô horrível não Tá Tá aprendendo Tá aprendendo É assim que vai Aos pouquinhos já aprendendo Aos pouquinhos saindo um pouquinho da moto Vai perdendo Vai perdendo o medo Porque não é assim Se jogou pro lado É um abraço não Tá Tem que ter todo o controle Tá piscando Tá gravando Tamo com a camisa do canal De camiseta né Olha o peitoral Ixi Sensual Tamo junto Nossa tocada mais Tranquila Só que tamo evoluindo mais na tocada né Tá ficando mais frenética aí Estamos nos adaptando a moto Beleza pura Pessoal olha Não entende muita coisa Tamo de boa aqui Que aqui é cheio de As tampas do bueiro Que fica na pista E aí você bate ali Porra Uma pancada retada Segura aí viu tio Vamos pra cá Tem uma bem aqui ó Ó pra isso Duas ó Será que dá pra passar aqui? Troca de marcha certinho agora Ixi Lindo demais De novo É quick shift É a melhoria Quick shift Boa Quick shift Tamo junto Agora a cor vinha entrando Ixi Tamo junto Ixi Ixi mãe Não terminou a curva não Isso aí Preto aproveitado mais né Pois é Não quero não tio Tamo junto Valeu Obrigado viu Acelera Eu vou pra segura Que foi isso aqui Vou pro sol Tomei um susto Sei que tá tudo molhado Tamo junto Que ventão hein Aceleramos legal aqui Agora Vamos segurar aqui Não precisa A pressa aqui Correto Tamo ver se celular tá aqui Carteira tá aqui Vê se não voou nada A ventania A ventania da zorra Você vira É isso Nervosa Quanto tempo tem de vídeo aqui Oito minutos Até voltei Foi mal Tamo junto Tamo na manhã aqui A camisa quase rasgando Por causa do vento Tamo devagar aqui Não precisa de pressa aqui Sinaleira Ipans Como diz o Rodrigo nojenta né Rodrigo noventa Também sou inscrito No canal do mano aí Bacana É isso aí Tamo aqui Diretamente da paralela Salvador Bahia Isso Lá nós tem Pedrinho vai ficar voando agora aqui Sacanagem Falando de rola Joga no Pedrinho nós aí Nós tamo junto Joga lá Falando desse no rosto É fogo Esse é que a mulher dirigindo Ela fala Olha A mulher tá do lado Claro né Tem radazinho Vai para ir na frente Vamos segurar Deixa eu passar enquanto Tamo junto Olha aí Olha lá que vai Tem mais radar aqui na frente Eu não vou acelerar Como tomar multa né Vixe que a camiseta Virou aí Olha que a camiseta virou Tá parecendo a camiseta de mulher Toda apertadinha Fica no vento Caralho Tá fogo Um radazinho aqui logo O salto do lado Vixe que jogou junto comigo Ah não sinalizou né tio Era por ter entrada ali Não é isso? Era Eu vacilei? Não vacilei não Tá certo Eu que tô viajando aqui Nós vamos ali agora Deixa eu ver com o tempo De vídeo 11 minutos Eu vou levar direto logo Vamos Um Ferreira Costa Olha o mexão aí Vou querer Vou querer com missão Vamos no Ferreira Costa ali Comprar um lubrificante E botar na corrente Uma graxinha branca em spray né Sucesso Tem gente que não gosta Mas eu uso Pelo menos a corrente Fica ali sempre Com aquela aderência né Por causa da Da graxa E é bacana Vamos segurar aqui Por causa do radazinho Pô tio É sério que eu vou ter que passar Pela aqui pelo meio De vocês dois É Tamo junto Tem radazinho aqui Vou segurar já então né Não sei se tem aqui ou não tem Célula tá aqui Carteira tá aqui Eu fico com medo Dá zorra pessoal De cair Perder imagina Um vacilo desse É foco Com o tempo que tem de vida Doze minutos Vá tio Vá logo Jogue logo Seu carro Vai jogar Não vai Filho de Deus Vá lá Vá tio Vamos junto Eu vou ter que entrar aqui Não é isso É Vou ter que entrar aqui Pra não errar o caminho Era pra ter entrado lá Não é não Tô certo Aqui tem entrada também Eu vou na boa Aqui Tem que voltar aqui Motelar Tem ninguém vindo aqui não Tem não Vamos lá Valeu irmão Valeu Onde é moto aqui Deixa eu ver se vai por aqui mesmo Vai Tem que colocar a moto sempre aqui É Deixa eu ver se eu coloco ela aqui em cima Na sombra Tomara que fique fazendo essa sombra o tempo inteiro Senão é sacanagem É ou não é Deixa eu ver se eu encosto mais ela aqui Eu vou fechar o vídeo pessoal Pra não ficar muito longo Tá certo Tamo junto Aí chegamos aqui Tá Pra você que ainda não é inscrito no canal Inscreva-se aí Deixe seu like Favorite o vídeo Compartilhe nas redes sociais Vamos fazer o canal do bolso Bruce Brown Bomba Porra toda É isso aí Vamos se inscrever Não esquece de deixar o like Beleza É muito importante Seu like Sua visualização Sua divulgação também Tá certo Tamo junto aí Obrigado hoje E sempre Valeu É nóis Tô indo nessa Fui Tá piscando Tá gravando Adios Beijo pras meninas Abraço pros manos É isso aí Valeu